Aqui na escola estadual 29 de julho, os alunos do terceiro ano estão plantando árvore, né? Uma benfeitoria aqui para o nosso município e nós iremos conversar com a professora Marli de Souza, né? Marli, projeto idealizado da senhora, né? Justamente, porque no quarto bimestre, no terceiro ano, a gente trabalha com ecologia, né? E aí eu propus para os alunos em sala de aula que a gente fizesse um plantio de árvores no entorno da escola para arborizar, colocar de volta, às vezes a gente consegue trazer os passarinhos, né? Para visitar a planta, né? Melhorar o ambiente escolar de forma geral, né? E o entorno da escola em frente aqui, pelo menos na praça, a gente quase não tem árvore, né? Nela. E aí, junto com a parte pedagógica da escola também, que estávamos trabalhando num projeto que fosse relacionado ao meio ambiente, eu coloquei para a dona Aldaíris, para a dona Madalena também, que eu ia trabalhar com isso com os alunos. E aí a gente juntou todo mundo, a professora Sebastiana veio somar também com a gente e nós hoje fizemos esse plantio aqui, no entorno da escola, plantando o jambro do Pará para ficar mais bonitinho daqui a um tempo, né? Qual que é a grande importância aqui dessas árvores sendo plantadas? Eu acredito que a partir do momento que ela está sendo plantada, já está se preservando a vida, né? Porque uma planta é como se fosse o nosso dia a dia e é realizado, pelo menos para ter essa certeza de que daqui para frente nós vamos estar trabalhando esses benefícios de melhoria de vida. O que a população ganha com isso aqui? Ah, é o básico, é o suficiente mesmo que nós trabalhamos, essa questão da arborização, da questão do ambiente, meio ambiente, é uma questão, a proposta da SEDUC e que isso tem que ser trabalhado em escola. Nós sabemos que a nossa escola antes era uma escola que tinha muitas árvores aí, era um paraíso. E depois fizeram o dinheiro, as máquinas, retiraram aquelas árvores e hoje nós precisamos trabalhar, incentivar os nossos alunos da importância que tem a questão do meio ambiente. E outra, a gente só sabe que os nossos alunos, eles valorizam uma coisa quando eles têm consciência, têm certeza daquilo que realmente tem e da importância que tem. Então é isso que nós queremos. A 29 de julho precisa fazer isso aí, repor pelo menos aquilo que já perdeu e que de agora para frente a gente vai trabalhar e continuar trabalhando esse trabalho, não só aqui na escola, mas inteirando os nossos alunos da importância que tem essa questão aí. E a questão também de estar trazendo o aluno junto para que ele também vai se sensibilizando, porque consciente ele já é, que precisa preservar. E quando ele se sensibiliza e ele está junto, ele também vai ajudar a cuidar e zelar desse ambiente que vai ficar agradável. Todo mundo sabe que a árvore, além dela trazer aquela sombra para a gente, que traz também frutos para a gente, traz o oxigênio para a gente, melhora o ambiente que a gente vive, tira aquele estado de concreto, tudo. Tipo, agora a cidade que a gente vê aqui não tem tanto concreto na nossa cidade, mas ela vai crescer. E quando essa cidade crescer, essas árvores já vão estar grandes. Tipo, quando essa rua estiver asfaltada, tiver uns três, quatro prédios aqui, se a escola estiver maior, a gente vai ter essas árvores aqui para lembrar, entendeu? A gente vai poder ter um lugar para a gente sentar, se a gente quiser colocar uns bancos, que vai melhorar demais o nosso ambiente. Vai ser perfeito. Então, se todo mundo fizesse isso, o mundo ia mudar demais. Tchau, tchau, tchau.